Olha, adotar um filho, uma escolha que deve ser feita de forma consciente em todas as etapas do processo, principalmente no momento em que a criança chega para conviver com a nova família. Você vai saber agora o que a lei garante quando o assunto é licença maternidade e também paternidade no caso de pais adotivos. Uma história de amor que começou há seis anos, assim que Arthur nasceu e foi adotado por este casal. Para acompanhar os primeiros dias de vida do filho, a mãe negociou com o chefe, pediu uma licença do trabalho e ganhou 30 dias remunerados. Foi muito bom, os 30 dias foram bons para mim, cada dia me aproximar dele, me aproximar e se apaixonar. Gerlanda tinha plena consciência de que essa disponibilidade de tempo seria importante. Só não sabia que a licença já era direito dela e de todas as contribuintes da Previdência Social que trabalham sob o regime da CLT. A Lei 10.421 de 2002 garantiu a estabilidade, o salário e a licença maternidade por até 120 dias às mulheres que adotassem crianças com até 8 anos. Desde então, a legislação avançou. Em 2009, a proporcionalidade do tempo da licença relacionada à idade da criança foi revogada. E em 2014, o direito também foi estendido aos pais adotantes. Tem também os casais, os casais homoafetivos que quando adotam dois homens, por exemplo, um sendo contribuinte ou os dois sendo contribuintes, um tem direito aos benefícios. Da mesma forma, o servidor, o servidor numa adoção uniparental, numa adoção homoafetiva, infelizmente, ao contrário da CLT, ele ainda tem que buscar esse direito na justiça. O grande primeiro direito que deve ser refluído seja o da licença. E esse direito é fundamental, sobretudo, para que a criança que é acolhida em adoção, possa se vincular com toda a segurança, com toda a proteção, àquele novo contexto familiar.